Eterno fã também. Vocês vão descobrir comigo? Tudo pra me considerar uma carioca, sim. Então, por exemplo, a fala carioca não é o sotaque carioca, é a fala carioca. O sotaque é dos outros. O espetáculo vai começar. Pra nós que trabalhamos com televisão, assim. Porque a emoção está no ar. Gente carioca levando o que há de melhor no Rio de Janeiro. Obrigado, querida. Que bom, que bom que você gostou. Um beijo. Esse é meu rio. Boa tarde, boa noite, bom dia, minha gente. Gente carioca já no ar. E lembrando, sempre às quintas-feiras, à meia-noite, no canal 26 da NET. E já começando, Cida Moraes foi conversar com esse cirurgião plástico da melhor qualidade. Dr. Rogério Figueira, excelente médico. Cida, é com você. Esse é meu rio. Cida Moraes hoje, diretamente pro Gente Carioca, invade um consultório na Barra. É, a gente, na Barra da Tijuca. Bambando, onde a mulherada se estapeia. E hoje em dia os homens também. Você gostaria de saber sobre o que é, né? Mas calma, calma. Aliás, toda mulher tem que ter três pessoas muito importantes. Como amigos e como aliados. Primeiro, um bom cabeleireiro, um bom advogado e um excelente cirurgião plástico. Ah, gente, isso tem. E hoje a gente vai conversar com o Dr. Rogério Figueira, que ele é o bambambam. Ele está acontecendo demais. E ele é uma pessoa muito, mas muito calma. Tem uma mão leve. Eu estou louca para que essa mão me pegue, né? Dei uma recalcitagem aqui inteira. Mas vamos chegar até ele e vamos saber os absurdos da plástica. E o que é possível fazer, é, gente. Você que está em casa querendo saber. Ai, será que eu aumento meu peito? Será que eu diminuo? Ai, será que eu aumento minha boca? Será que eu... Ai, será que... Bom, enfim. Você que está em casa vai saber já já com a gente. Quem é o Dr. Rogério Figueira? Tudo bem, Cida? Eu sou o Rogério Figueira, cirurgião plástico, médico. Como você já sabe, já se conhece há algum tempo. E é isso aí. Hoje em dia, a mulher realmente cada vez mais procura cirurgia plástica como uma forma de se cuidar. Mas, como tudo na vida, tudo que é exagero é complicado. Então, na cirurgia plástica, o mais importante é bom senso. Fazer cirurgias e procedimentos com moderação para não exagerar. Para realmente fazer uma coisa que seja envelhecer com dignidade ou, quem é jovem, ficar mais bela, mas com moderação. Hoje em dia, você vê que essas mulheres que são atrizes de Hollywood, elas são bonitas e acabam exagerando um pouco no Botox. Naquele preenchimento labial. Tiram demais as gorduras e aplicam aqui, como é o nome dessa parte? Malar. E o que você acha disso, como cirurgião? Sida, toxina botulínica, que é o fogo Botox, isso não tem como realmente exagerar. Quando você vê uma pessoa e você vê que a pessoa está exagerada, normalmente é devido a preenchimentos. Como você falou, tanto preenchimentos de gordura, quanto de ácido hialurônico, quanto de outros materiais. Mas as pessoas às vezes tentam amenizar o passar do tempo, o envelhecimento com preenchimentos. Só que se o médico não conseguir botar um limite na paciente, algumas pacientes vão sempre querer mais. Então vão querer aumentar cada vez mais a região malar, vão querer aumentar cada vez mais os lábios. ficando aquela forma de lábio de pato, como as pessoas não querem que fiquem. E vão querer botar preenchimentos em uma série de outros locais que não é o adequado. Então é aquilo, sempre com moderação e envelhecer com dignidade. Não adianta uma pessoa com 60 anos chegar aqui no consultório e querer parecer 30. Não é por aí. Ela tem que querer rejuvenescer. Ou seja, que as pessoas percebam que algo mudou nela, mas não que seja essa mudança drástica. Uma pergunta que não me deixa calar. Por acaso já chegou alguma paciente sua com uma revista? Porque a gente, todo mundo que olha uma mulher bonita, quer parecer ou ficar igual. E aí o cirurgião se torna o mágico. O mágico do bisturi. Então já aconteceu de alguém falar, ah, eu quero a boca da Angelina Julia, o corpo da Gisele Bündchen, aquela coisa. E o peito de quem, deixa eu ver, da Demi Moore, pode ser? É, na verdade, cada uma escolhe a sua ídola. Mas realmente chega. Ainda mais com mídia social, com rede social. As pessoas trazem Instagram e falam, Rogério, eu quero ficar exatamente igual essa aqui. E não tem como, realmente não tem como. Adoraria poder, mas infelizmente não tem como. Cada uma tem sua individualidade, cada uma tem sua característica, tanto de rosto quanto de corpo. Então a gente não consegue reproduzir exatamente como a pessoa quer. Ok, a gente pode deixar o tamanho parecido. Agora a forma é uma coisa muito individual. A forma é única de cada um. Cada pessoa é uma pessoa diferente. Então a gente não consegue determinar exatamente como é que vai ser o resultado da cirurgia, estipulando uma pessoa qualquer. Uma curiosidade. Ali são próteses de seio, né? Isso. Isso aqui são próteses de seios. Hoje em dia se coloca basicamente próteses de silicone no seio, no glúteo e na panturrilha. Sem sombra de dúvidas, o local que é mais procurado são próteses mamárias. Para tanto aumento de volume quanto para correção de flacidez mamária. Normalmente as pessoas, depois de amamentar, a criança fica com uma certa flacidez. Então muitas mulheres procuram para aumentar ou mesmo antes de amamentar. O que não atrapalha nada a colocação de uma prótese mama em relação à amamentação. Depois disso vem próteses de glúteas com menor volume e depois próteses de panturrilhas. Cada vez mais aumenta sim o número de próteses de glúteas. Mas porém ainda está muito longe do volume de próteses mamária. Agora assim, eu olhando aqui, essas próteses todas parecem mais ou menos do mesmo tamanho. Ou eu estou... quer dizer, essa é um pouco maior, né? Cada prótese vai ter um volume diferente e uma forma diferente. Existem mais de 30 tipos de prótese. Então não dá para simplesmente a paciente chegar e falar Rogério, eu quero a prótese tal. Não. Existem 30 tipos porque existem diversos tipos de mulheres. Então é importante que a paciente junto com o seu médico ela busque o formato que seja o ideal para ela. Algumas em formato redondo, outras em formato lingota ou em pera, que a gente fala que é anatômica. Outras em formato cônica. Umas com base mais baixa, outras com a base mais larga. Então cada pessoa vai ter uma indicação diferente de prótese mama. Qual foi a prótese maior que você já colocou em uma mulher? Olha, o máximo que eu coloquei foi em torno de 530 ml. Que eu já não gosto, não gosto de próteses grandes. Eu acho que próteses muito grandes levam uma série de complicações. Como dor na região de coluna cervical. Quanto vai cair. Se ela bota uma prótese muito grande, vai chegar um momento que a gravidade vai atuar e vai ceder. Então eu não gosto de próteses muito grandes. Foi um caso muito específico, que a gente coloca próteses grandes. Mas a maioria delas tem que ser um tamanho médio. Um tamanho médio em torno de 300 ml. Umas menos, outras mais. Aí depende do corpo de cada uma. É, porque inclusive se botar uma prótese, como você falou, para poder dormir de bruxo é complicado, né? É, eu tenho certeza que quem coloca uma prótese de 500 ml vai ter uma certa dificuldade para dormir de bruxo. Mas não é o meu gosto e não é a minha rotina do dia a dia ficar colocando exageros. Tem gente que coloca um litro, isso não existe. Isso para mim, como médico, eu não acredito que você vá gerar algum tipo de benefício para pacientes. E como a gente falou sobre eu, assim, a pessoa ficar viciada, né? E se olhar no espelho e cada vez querer mais. Como é que você identifica isso no teu paciente? É, a gente identifica porque, pelo grau de insatisfação da paciente com ela mesmo ou com as cirurgias que ela já fez ao longo da vida. Então, uma paciente que já fez 4, 5, 6 cirurgias na mesma região é uma paciente que tem algum tipo de distúrbio. Ou ela teve um problema muito sério, um defeito que precisou ser corrigido em diversas etapas, mas puramente estético. Mexer várias vezes na mesma região do corpo, algum problema tem. Então, é importante o médico saber identificar isso, saber orientar a paciente e não simplesmente pensar no lado financeiro e falar é mais uma cirurgia. Não, até porque isso depois vai ter problema para ele. Se a pessoa operou 4, 5, 6 vezes e não está satisfeita, ela tem que também procurar outro tipo de auxílio que não simplesmente do cirurgião plástico. Você quer dizer psicológico, né? Não, tanto psicológico quanto familiar. uma série de apoios para poder ela não colocar todos os problemas em algum defeito corporal que ela julga ter, que não necessariamente ela tem. E também tem, nos Estados Unidos, tem médicos especializados em cirurgiões, colocam, por exemplo, a cara do Alves Presley. O cara não vai ficar a cara do Alves Presley, mas eu já vi o queixo, eles colocam. O que você acha disso? É um exagero, eu acho, né? É, eu acho que aquilo, o bom senso tem que... É o mais importante na cirurgia plástica. Então, eu não acho bom senso você tentar reproduzir a face de alguém numa outra pessoa. Então, realmente, essa não é a minha rotina. Então, eu sou um pouco contra a pessoa chegar e falar eu quero o rosto do Brad Pitt. Não, é uma coisa que você não vai conseguir atingir e a pessoa vai ficar insatisfeita. Então, eu, de fato, sou contra esse tipo de conduta. E como é que faz para a mulherada? Ih, não, não, esqueci. Agora, 87%, mais ou menos, de homens, hoje, né, dizem que são metrossexuais. Aquele homem que procura ser mais vaidoso, cuidar mais do seu corpo, inclusive do seu rosto, né? Os homens estão colocando Botox. Isso é verdade? Você concorda com isso? Sim, assim, as cirurgias mais procuradas por homens são lipoaspiração e pálpebras. Em procedimentos estéticos, tem tanto a toxina botulínica quanto preenchimentos. E, é claro, por que o homem não pode se cuidar? Não importa só a mulher se cuidar, o homem tem que se cuidar também para poder retardar o envelhecimento ou envelhecer com mais dignidade. Se tem alguma coisa que está incomodando a ele, ele tem total direito, assim como a mulher, de se cuidar. Bom, gente, Dr. Rogério dispensa apresentações. E fica com a gente, não troca de canal, não. Muito obrigada por ter invadido o seu tempo, mas eu acho que no inverno deve ser mais propício, inclusive, para você poder fazer uma recalchutagem, né? É, sempre quando a temperatura abaixa um pouquinho, o pós-operatório é mais confortável. Então, realmente, no inverno a procura aumenta cada vez mais e muitas pessoas tiram férias no inverno, né? Junho, julho. Então, realmente, a procura aumenta bastante. Obrigado você pela visita e você sabe que você está sempre convidada a vir aqui. Vocês acham que eu vou perder essa chance? Não vou, não. Agora eu vou mostrar para vocês como eu sou... Como eu consigo ter esse rosto bonito que você está olhando.